ao contrário. Atenção, foi dada a partida para o oitavo pare do programa. Partida boa. Lá por fora, Beach of Running, vai tentando a primeira colocação, já livrou cabeça e pescoço de vantagem para Crystal Clear, corre ele em segundo, não pareio, corre em terceiro, em quarto, corre Turn and, assim entra um pela grande curva, aí na ponta Beach of Running, tem um corpo inteiro de vantagem, não pareio, por dentro passou para segundo, Crystal Clear, sobrou para terceiro, em quarto, aparecendo Fun Face, assim as governadoras vão se aproximando da reta final e Beach of Running, mantendo meio corpo de vantagem para não pareio, tentando avançar e avançando também Crystal Clear, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Beach of Running, Crystal Clear, lutam pela primeira colocação, Crystal Clear, que seu joque tranquilo, avança por fora, agora não, mexeu e fez andar, e lá por dentro vai se defendendo ainda Beach of Running, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem, Crystal Clear, corre em segundo, não pareio, corre em terceiro, Morena Marina, aparece em quarto, vão cruzando a série de 200 metros finais e Beach of Running ficou para segundo, já que cá por fora Crystal Clear dominou, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Heat of Running, corre em segundo, avançando não pareio, na luta pela terceira e pela segunda colocação, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Primeiro posto Crystal Clear, o segundo não pareio, depois Beach of Running, ou Morena Marina e as demais. Vamos aguardar para cá.